Virgem, tenho conselhos do meu oráculo do tarô pra você hoje, dia 22 de agosto. É o seguinte, situação camuflada e próxima a você, que só vai se revelar, desculpa, quando de fato acontecer, vixe, é um enigma, tá? O que estava oculto virá à tona, ou seja, essa semana aí, dessa semana, aí nos próximos oito dias no máximo, alguma situação será revelada a ti, que possivelmente esteja escondida, oculta de você, tá? Repare, o conhecimento da situação se dá lentamente, vamos aprendendo todo dia, gradativamente, né? E evoluindo também, encontro de energias celestiais, desculpa, amores, e terrenas fazem com que você flua na vida, com que você levitar, tá? Energia, energeticamente falando, levite, rumo à prosperidade, rumo ao conhecimento.